Neste último bienio 2020-2021, muitos projetos saíram do papel e foram concretizados no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Dentre as novas ações implementadas na Corte de Contas, a Secretaria-Geral da Presidência teve papel primordial para a efetividade dos trabalhos internos. Podemos destacar, por exemplo, um dos grandes feitos desta atual gestão, que foi a elaboração do novo regimento interno do órgão de controle externo. Nós estamos estruturando um regimento contemporâneo, moderno, com o apoio de uma consultoria externa, de ex-ministros, ministros Jorge Age, ministros Gênero Agão. Paralelamente a isso, a criação da mesa técnica. Esta, por sua vez, compreenderá o emprego de métodos e técnicas como mediação e conciliação com o fim de promover o consensualismo, a eficiência e o pluralismo na solução de temas relacionados à administração pública e o controle externo, visando sempre o interesse público. Outro ponto ainda de evolução no órgão foi a criação da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência, da sua secretaria específica. É uma inovação no sistema Tribunal de Contas e em assuntos relevantes, de relevante interesse público, o Tribunal deverá se antecipar e construir consenso entre as partes que estão em litígio, por exemplo, ou em assuntos que requerem do Tribunal uma apreciação para dizer a norma acerca do assunto. Há ainda outras ações em destaque, como a adequação do TCE à Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação também do órgão a uma política forte de governança pública, e a implantação de um programa de recuperação e sustentabilidade fiscal dos municípios de Mato Grosso. Ainda de acordo com o secretário da presidência, mesmo em época de pandemia, as ações na Corte de Contas não perderam força. Pelo contrário, uma remodelagem no sistema de trabalho fez com que uma série de protocolos de biossegurança assegurasse a efetividade das ações de interesse público e a saúde dos colaboradores do TCE. Implementamos uma plataforma que registra diariamente informações sobre casos suspeitos, casos confirmados, afastamento dos contactantes que tiveram relação com o servidor que apresentou casos suspeitos. Diariamente são realizadas inúmeras dezenas de inspeções de biossegurança por pessoal capacitado. O resultado dessas inspeções é carregado na plataforma. Relatórios de não conformidade são gerados, enviados aos líderes onde essas inspeções foram realizadas. Então, nós temos farta documentação de como o tribunal foi responsável e diligente, prudente, no tratamento da questão sanitária relacionada à Covid. O secretário Flávio Vieira destaca outros projetos implementados no TCE no Bienio. São eles a criação da assessoria parlamentar, que possibilitou um estreitamento da comunicação entre o TCE e a Assembleia Legislativa, a criação de uma manifestação prévia que concede aos gestores e responsáveis a oportunidade de se manifestar enquanto aos processos analisados de denúncia e representações de natureza interna e externa. Uma gestão com tantos projetos estratégicos em desenvolvimento que resultou na participação efetiva do órgão em projetos nacionais de controle externo para atualização e informatização do marco de desempenho dos tribunais de contas de todo o país. A gente deixa a secretaria empreendendo os esforços de transição com a percepção de que cumprimos o dever com todas as dificuldades trazidas em particular pela pandemia, pela novidade que a pandemia trouxe nas nossas relações de trabalho, do dia a dia, do cotidiano. Ao longo de 2020 e 2021, o secretário-geral da Presidência, Flávio Vieira, juntamente com o Auditor Público Externo, Vitor Pinho, ainda elaboraram 50 relatórios técnicos abordando temáticas estratégicas para o tribunal e de relevante interesse público, tais como o acesso a dados fiscais pela Corte de Contas, a suspensão do serviço da dívida estadual com a União, a aquisição de medicamentos com sistema de rastreabilidade, o dever do Poder Público no que diz respeito à realização de exames de mamografia em no máximo 30 dias, a prescrição quinquenal relacionada a processos de controle externo e o Conselho de Governança Fiscal em Mato Grosso.